Nessa geração que está surgindo, essas crianças que estão reencarnando, elas já têm algo de diferente? Quem fala disso bastante é o Divaldo. Nesse processo de imigração, de solidariedade que exige entre os mundos de evolução, a gente teve ajuda dos exilados de Capela, daqueles que vieram de Capela. Hoje a gente está tendo ajuda daqueles que moram em Alcione, que é uma outra estrela de terceira grandeza, e os espíritos que lá habitam, muitos deles estão vindo para a Terra, para habitar o planeta Terra, aos milhões, num processo de imigração que já começou desde 1980, segundo o Divaldo, segundo o que ele fala, e persiste, continua acontecendo, então nós já temos entre nós espíritos que vieram de outro planeta, para nos ajudar nesse processo de crescimento e de evolução. ajudar no sentido de provocar algumas alterações, inclusive em nosso corpo físico, em nossa organização cerebral, principalmente para facilitar mais a nossa capacidade de percepção psíquica, nossas percepções extrasensoriais, para nos relacionarmos de uma forma mais comum, tranquila, natural, com aqueles que estão fora do corpo. Isso depende de uma organização orgânica, do orgânico, de uma estrutura cerebral, que permite com que a gente possa ou não se relacionar mais fácil ou não com aqueles que estão fora do corpo. E segundo o Divaldo, alguns desses espíritos já estão reencarnando aqui, para nos ajudar nesse processo de transformação do nosso organismo, que no futuro vai nos ajudar até que algumas doenças deixem de existir, algumas doenças que hoje não são comuns deixem de existir também, porque nosso organismo vai estar melhorado. Espíritos melhores também, espíritos evoluídos moralmente, não só intelectualmente, não só propensos ao bem, mas já vivendo no bem com mais intensidade, com mais naturalidade. Então reencarnam com aquele coração, nas mais diversas crenças religiosas por aí, mas reencarnam com um coração já mais espiritualizado, não possui dúvidas sobre a existência do Criador, não tem dificuldade de aceitar essa existência, entende aquilo como um processo natural, e vão nos ajudar nesse processo de evolução. Hoje já existe essa mescla daqueles que estão vindo de fora, aqueles que ainda se rebelam e que é possível que não tenham mais oportunidade de voltar para cá, desencarnam e estão levados para outros planetas, onde podem ser mais úteis, e aqueles que estão se adequando ao processo e que estão fazendo o trabalho pessoal, que devem fazer todos nós, devemos fazer, de melhoria moral. Então hoje a sociedade terrestre está essa mistura de espíritos. Por isso que Jesus fala que é necessário que cresça o jogo, e o trigo, né? Juntos. Juntos para depois... Depois ele separa. Poderia ser nesse sentido? Aqueles que... O que acontece com aqueles que não... Que for relutante? Aqueles que não aceitarem, não desejarem se melhorar moralmente? Naturalmente todos nós precisamos evoluir. A evolução é uma determinação divina. A gente pode no máximo colocar alguns entraves, e impedir que ela se processe de forma acelerada. Mas nunca postegar esse processo de evolução indefinidamente. Isso não dá. A gente tem que evoluir. E se a gente não evolui por força das coisas, se a gente não evolui arrastado, se as oportunidades se repetem, a gente insiste em negar essas oportunidades, né? Aí a dor vem como um processo doloroso de educação. Então se chegou nesse ponto que nem a gente chegou agora, é que a humanidade terrestre vai se transformar em um mundo melhor, mais fraterno, mais benéfico, a massa daqueles que não quiserem fazer isso, naturalmente não poderão aqui viver. Porque aqui só vão viver por determinação divina aqueles que estiverem propensos ao processo de melhoria. Então... E aqueles que não podem fazer isso estão perdidos, abandonados? Não, são filhos de Deus. São todos, somos todos nós filhos de Deus. Então se a gente não se enquadrar, se um de nós não nos enquadrarmos nesse processo, nós vamos habitar uma outra região, vamos mudar de casa, vamos ter que mudar de casa, mas vamos habitar uma outra casa onde a gente possa ser útil. Com o nosso conhecimento, com a nossa inteligência, com as qualidades que a gente já desenvolveu. E ali a gente vai desenvolver, é verdade, a custa do dor e do sofrimento, mas o que a gente pode pedir a Deus? Se Ele nos dá incontáveis oportunidades e a gente joga todas elas fora. Daí vem um processo um pouco mais doloroso para nos estimular o progresso. É o Criador falando, filho, vai e anda. Eu estou te dando todas as oportunidades, você não quer? Aí eu preciso te mostrar uma realidade um pouco mais dura para que você se mova e mova todos os recursos que eu te dou na direção da tua felicidade. Porque você está insistindo em não ser feliz. E incontáveis vezes que eu te dei oportunidades, você não aproveitou. Aí chega um momento que não dá mais. chega um momento que, olha, precisa mudar de casa. Naquela casa ali você vai ser mais útil, você vai ajudar aquela família ali melhor, com aquilo que você tem de bom, com as tuas qualidades. E ali você vai desenvolver o que está te faltando. Para posteriormente voltar para a convivência daqueles com quem você já criou laços afetivos. Porque deve ser um processo muito doloroso. Você perder o contato, a relação com o mundo que você vive, com as pessoas que você gosta, que você ama, e viver afastada dela deve ser bem doloroso. Até mesmo por você citando os antigos que viveram aqui no planeta Terra, tem até documentário, eram os deuses astronautas, o pessoal fala muito na Bíblia esse sentimento de paraíso perdido. Expulso do paraíso, né? Eu acredito que seja... Aquela ideia de ser expulso do paraíso, é bem isso. É uma forma figurativa, que virou uma lenda, mas que retrata o processo doloroso de sofrimento da condição melhor que eles viviam, e foram obrigados a viver naquela condição mais ciente. Que acho que o espírito, não de forma consciente, mas no íntimo dele ele sente, né? Que ele não está no seu local de... Que ele tinha coisa melhor e perdeu. Sim, sim. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.